Olá, seja muito bem-vinda ao site das Ambeas Calçados. Nós somos uma loja especializada em calçados confortáveis. Eu vou te mostrar esse chinelo que é um Coringa, gente. Ele atende muito bem em várias ocasiões. Olha o charme desse modelinho. Ele tem essa parte aqui de interna, que é mais levantadinha, né? E tem ela na parte de dentro também, que é a mesma formada. Então, esse modelo, ele dá uma sustentação muito boa para o pé. Porque essa parte aqui, e essa parte aqui, firma o pé. E ele não deixa a pessoa virar. Como ele pega no peito do pé, essa estirinha pega no peito do pé, faz com que o produto, o sapato, fique bem firme no pezinho. Então, se você, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade, alguma mobilidade, ou fez alguma cirurgia, e precisa de um sapato que dá mais firmeza, e tem que ser um chinelo, esse aqui vai te atender muito bem. Ele tem um centímetro aqui, e mais ou menos dois centímetros aqui atrás. Ou, o soladinho dele é todo emborrachado, que dá firmeza, né? Essa família aqui é bem bauleada. Então, a hora que você calçar, você vai ver que ele vai te aconchegar. Essa parte aqui é como se pegasse o seu pé e abraçasse o seu pé, sabe? É uma coisa muito boa. Eu quero que você saiba que todos os produtos aqui da loja, antes de comprar, eu coloco no meu pé. E o formato do meu pé, o formato do meu pé, é mais largo e o peito do pé mais alto. Então, eu compro um calçado que fica bom pra mim. Porque se ele fica bom pra mim no meu formato do meu pé, que é desse formato mais largo e o peito do pé mais alto, provavelmente vai ficar bom em todos os formatos de peça. Porque se não calça bem, amiga, se eu fui comprar com o fornecedor e não calçou bem, eu não compro pra loja. Porque você tá longe de mim, você não tem esse contato de colocar o pé no sapato. Você só vai ter isso quando você compra o produto e chega na sua casa. Então, eu sou a intermediadora entre você e o fornecedor. E você pode ter certeza absoluta que quando você comprar um produto conosco, eu pus no meu pé. Porque eu não vou comprar sem a de experimentar, porque eu não tenho certeza de como aquilo vai ficar pra você. Então, a gente tem sempre esse carinho de fazer esse pedido dessa forma com o fornecedor pra te atender da melhor forma. A gente tem a descrição desse produto toda aqui abaixo. Mas é o WhatsApp da loja. Se você ficou com alguma dúvida antes de comprar seu produto, você pode falar com a gente, ok? Ele é um sapatinho todo em couro, essas partes dele aqui é todo em couro. Olha o charme, não mostrei de perto, né? Vem cá, o pretinho em cima, o vermelho, o mostarda e o caramelo. E ele vem com a nossa marca, tá? A marca Zambésia. É um produto que a gente já vende há muito tempo, já comprei várias vezes em reposição desse sapato. Então, quando a gente compra em reposição, é porque o cliente comprou e gostou. A numeração dele é calça numeração certa. O que significa a numeração certa, Cleide? Significa que se você comprar, usar 35 e 36 e usa mais o 36, compre ele, ok? Compre a numeração que você mais usar. Ah, eu uso só 35, então pode comprar o 35. Ah, eu uso dois números. Então, compra um número que você tiver mais numeração no seu guarda-roupa, ok? É assim que funciona. O nosso contato também de WhatsApp, você pode perguntar, pedir, a gente mede a palmilha pra você sem nenhum problema. Pra te ajudar a comprar da forma mais assertiva que tiver, ok? Eu aguardo seu pedido. Muito obrigada por estar no nosso site. Um abraço. E aí E aí E aí E aí O que é isso?